O Ministério Público do Rio de Janeiro reconhece a importância da atuação dos atores do sistema de justiça na prevenção e no combate à tortura e reconhece também o protagonismo institucional no que diz respeito a essa missão na medida em que há uma previsão expressa na Constituição de que o Ministério Público é o exclusivo responsável pelo controle externo da atividade policial. Bom, existem dois momentos em que o Ministério Público exerce um papel de suma importância na prevenção e no combate à tortura. Eu diria que a audiência de custódia seria o primeiro desses exemplos, em que o Ministério Público pode complementar perguntas feitas pelo magistrado ou caso não tenham sido feitas, inaugurar essas perguntas acerca das condições em que foi realizada a prisão do custodiado. Estar atento aos sinais de eventuais práticas de maus tratos, de tortura, de tratamentos degradantes, enfim. Estando atento, ele cumpre a sua função e exerce o protagonismo também no controle externo da atividade policial. O segundo exemplo diz respeito à oitiva dos adolescentes, no caso de adolescentes a quem se imputa a prática de ato infracional, onde o Ministério Público tem o protagonismo de ouvi-los em primeira mão, ou seja, o membro do Ministério Público é o primeiro a ter acesso a esse adolescente quando deve perguntar sobre o fato e suas circunstâncias, sobre as condições de vida desse adolescente e também sobre as condições em que se deu a apreensão. Obrigado. 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 Obrigado.